Olá, o programa Justiça do Trabalho de hoje é sobre a retomada das atividades presenciais da Justiça do Trabalho no Ceará. Retomamos as gravações seguindo todos os protocolos de segurança, desde o distanciamento das cadeiras, as máscaras foram retiradas apenas no estúdio, a equipe por trás das câmeras está usando máscaras. Desde o início da pandemia do coronavírus, em março deste ano, a Justiça do Trabalho do Ceará suspendeu provisoriamente as atividades presenciais. Os serviços de atendimento ao público, audiências e sessões de julgamento passaram a ocorrer de forma remota e online. Magistrados e servidores estavam integralmente em regime de teletrabalho. Em 14 de setembro, o TRT do Ceará retomou as atividades presenciais em suas unidades administrativas e judiciárias. O plano de retomada prevê um retorno gradual em quatro etapas e a gente vai saber um pouco mais sobre cada uma delas no programa de hoje. Estão aqui com a gente no estúdio para falar mais sobre esse assunto o desembargador e presidente do TRT Ceará, Plauto Porto, o secretário-geral da presidência do TRT Ceará, Fernando Freitas, e o juiz e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da sétima região, Amatra 7, Ronaldo Feitosa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. O movimento ainda não é aquele para quem estava acostumado a frequentar o Fórum Altranunes e para os que vêm, novos protocolos de segurança sanitária, higienização reforçada, distanciamento social e aferição de temperatura. As filas sejam organizadas na parte externa do prédio, respeitando o distanciamento social estabelecido no protocolo. Vai ser feita a conferência do agendamento da pessoa. Após essa conferência, a pessoa vai ter a oportunidade de higienizar suas mãos pelo álcool em gel que está disponível. Vai ser feita a aferição da temperatura corporal e ela vai se submeter ao nosso controle de acesso através dos equipamentos que nós temos aqui nas portarias. A temperatura sendo acima do que está estabelecido, ela não vai ser permitida o acesso às instalações do tribunal. O uso de máscara, item mais importante, também é uma exigência para todos. Sem ela, sem acesso. Infelizmente, a pessoa não vai ter acesso às instalações. Vai ser solicitada que se retire do local de organização das filas e que ela se ausente da área da instalação do TRT-7. O Tribunal do Trabalho do Ceará vem retomando as atividades gradualmente, em etapas. Nesta segunda-feira, o TRT entra na terceira e penúltima fase do retorno, com o reinício do atendimento ao público externo entre 9 e 11 da manhã, com mais setores trabalhando presencialmente, apesar de estarem autorizados a manter 70% do pessoal em teletrabalho. A avaliação tem sido muito positiva. A equipe trabalha muito bem, é muito coesa, e mesmo em casa, todo mundo conseguiu se organizar e está tendo uma produtividade muito boa. Os serviços não estão parados. O público externo e os advogados vão notar um novo layout nas salas de audiência, priorizando o distanciamento social com instalação de placas de acrílico e o reforço da higienização local. Essa audiência, por exemplo, foi feita de forma híbrida, com parte reclamante presente e a parte reclamada por fazer parte do grupo de risco da Covid-19, participando por teleconferência. A sensação é de razoável segurança sim, está certo? Estão sendo tomadas medidas de higienização da sala, do ambiente no qual ficam aguardando as testemunhas, assim uma separação, uma tentativa de afastamento, de individualização. Para a Justiça do Trabalho, aqui referente ao TRT-7, que tende a adotar audiências iniciais voltadas unicamente para conciliação, acho que é um legado que tem que ficar para essa tentativa de conciliação, para essas audiências iniciais voltadas unicamente para a recepção da defesa. Quanto à instrução, já eu tenho uma postura completamente diferente, que eu acho que a instrução realmente é necessariamente presencial, que é o modo no qual o juiz consegue realmente retirar a maior verdade da questão da instrução probatória. Aliás, o acesso ao prédio será feito somente com agendamento. Qualquer tipo de atendimento só será feito por agendamento. Então a pessoa entra no site do tribunal, na página inicial, tem um destaque com todos os telefones e e-mails de contato das unidades. Entre em contato com a unidade para agendar a visita para tratar de assuntos de forma presencial. De outra forma, não poderá entrar. A quarta e última fase da retomada do trabalho presencial deve ser marcada apenas para o dia 26 de outubro. Nela, as atividades presenciais e atendimento ao público devem ser normalizadas, mas ainda assim, as equipes terão a permissão da fase anterior, de manter 70% do pessoal trabalhando à distância. Fizemos reunião sobre isso e as pessoas ainda estão com muito receio de retornar, apesar de todas as medidas de segurança adotadas. E nós vamos manter a cota exatamente no 70%. 70% vai ficar em casa e os outros 30% vai vir trabalhar. Nós vamos fazer uma escala de rodízio. Todo mundo vai participar do rodízio, todo mundo vai ficar alguns dias em casa e vai vir alguns dias. Doutor Plauto, como foi elaborado esse plano de retomada pelo TRT? Bem, tão logo surgiu a pandemia, o tribunal se preocupou evidentemente com a situação e nós instituímos um comitê formado pelos presidentes dos órgãos colegiados, o presidente do pleno, das turmas, das sessões especializadas, da Matra 7, representante da Matra 7, do Sinti Sétimo, Sindicato dos Servidores, o Ministério Público e o AB. Então, nessas reuniões do comitê, foram sugeridas várias ações e foram expedidos vários atos tendentes exatamente a regulamentar essa situação. A par disso, os órgãos superiores da Justiça do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, também emitiram vários atos, todos eles nesse mesmo sentido, né, de proteção tanto dos juízes e servidores quanto do público que necessita da Justiça do Trabalho. Fernando, e como é que ficaram definidas essas etapas? São quatro, não é isso? Exatamente, são quatro etapas. A primeira etapa seria no dia 31 de agosto, a segunda etapa iniciando no dia 14 de setembro, a terceira no dia 28 de setembro e, por fim, a quarta etapa em 26 de outubro. A ideia de um retorno gradual tem basicamente dois objetivos. Primeiro, possibilitar que o tribunal monitore esse retorno para assegurar a saúde, né, de magistrados, servidores, partes e advogados. E o segundo objetivo é também possibilitar que tanto o corpo funcional interno como também advogados e partes se adaptem a essa nova realidade, né, com o uso de um protocolo específico. Então, pensando nisso, o tribunal construiu esse retorno em quatro etapas. Doutor Ronaldo, essas etapas aí já começaram. Como é que está sendo a adaptação dos juízes? Porque eles estavam integralmente em teletrabalho. Como é que está sendo esse retorno? Essa retomada, ela está sendo feita da maneira mais tranquila possível, uma vez que ela está obedecendo rigorosamente todo aquele protocolo que foi traçado, foi planejado durante esse período de isolamento social, por meio do comitê de crise, do gabinete de crise, de modo que, obedecendo tudo aquilo que as autoridades sanitárias e de saúde recomendam, de modo que esse retorno está ocorrendo exatamente daquela maneira que nós imaginávamos. Ou seja, de uma maneira tranquila, em que todo mundo está reaprendendo esse novo normal que se chama. Nós tínhamos uma característica de audiências com muitas pessoas, muitas partes, e agora não. Nós temos que fazer essas audiências com uma quantidade menor de partes, de advogados, testemunhas. Está tudo transcorrendo da maneira mais tranquila possível, de modo que nós temos certeza que, ao chegarmos na terceira etapa, a partir do dia 28 de setembro, e a partir do dia 26 de outubro, a quarta etapa, irá transcorrer da melhor maneira possível, de modo que a Justiça do Trabalho possa ter novamente a sua prestação jurisdicional presencial para todos os usuários. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a retomada das atividades presenciais na Justiça do Trabalho do Ceará. Dr. Plauto, durante esse período de isolamento obrigatório, como é que ficaram as atividades do TRT Ceará com o público? Como é que foi conduzido esse período? A Justiça do Trabalho tem uma estrutura tecnológica muito avançada desde algum tempo, desde antes da pandemia. Desde antes da pandemia, já havia o teletrabalho, com muito sucesso. Essa estrutura tecnológica permitiu que as atividades administrativas e judiciais fossem transportadas para o trabalho remoto. Nós vimos que não houve prejuízo praticamente para o jurisdicionado. Todas elas passaram a ser feitas remotamente e com sucesso. E durante esse período até de preparação de retomada, o tribunal também passou por algumas mudanças. A gente vê a questão do uso do termômetro, a disponibilização do álcool em gel. Isso também já foi pensado para essa volta, para esse momento. Exatamente. Nós fizemos o plano e no plano previa todo o estabelecimento de um protocolo sanitário bem específico, com toda a segurança e com todos esses equipamentos necessários ao retorno. Doutor Ronaldo, como é que ficou, então, nesse período de isolamento social para os juízes? Como o doutor Plauto pontuou, a questão do virtual já é algo que fazia parte do tribunal. E realmente foi possível se emprestar esse atendimento, dar continuidade? As audiências funcionaram como previsto? Como é que foi? Em razão de a Justiça do Trabalho hoje no Brasil ser 100% processo judicial eletrônico, isso nos permitiu que todas as atividades jurisdicionais pudessem ser executadas normalmente, não obstante os fóruns estarem fechados. Então, todas as atividades, sem exceção, elas são possíveis de ser executadas pelos servidores, pelos magistrados, inclusive aquelas audiências que normalmente a gente sempre realizava presencialmente. Com o advento da pandemia, nós não podíamos parar a Justiça do Trabalho porque há uma série de demandas decorrentes, inclusive da pandemia mesmo, de trabalhadores que procuram a Justiça do Trabalho porque não estão recebendo os seus pagamentos de verbas recisórias ou as empresas não estão fornecendo equipamentos de proteção individual, de modo que a Justiça do Trabalho não poderia, como uma atividade estatal que tem que funcionar de forma ininterrupta, ficar paralisada. passamos a utilizar as audiências por meio de videoconferência, tem sido um sucesso, há um pouco de resistência ainda por parte de algumas pessoas, especialmente alguns advogados, mas isso é normal. Quando nós também migramos do processo físico para o processo judicial eletrônico, também houve essa resistência, mas agora com este retorno, digamos assim, gradual às atividades presenciais, a gente vai, digamos assim, de uma certa maneira, acabando com o argumento daqueles que dizem que não tem condição de fazer por meio de videoconferência, porque para este aí nós teremos a oportunidade de fazer agora presencialmente, obedecendo todos aqueles protocolos ou até mesmo audiências híbridas, em que um grupo de participantes dessas audiências podem estar presencialmente no fórum e outros podem estar em suas residências, seus escritórios, enfim. Fernando, o processo de retomada está na segunda etapa, o que que já está funcionando, o que é que prevê essa segunda etapa e a partir do dia 28 de setembro a gente entra na terceira etapa, o que que vai voltar a funcionar no espírito? Tá, assim, antes de falar especificamente sobre a terceira etapa, é interessante destacar que o plano de retomada como um todo se baseou em dois grandes pilares, né? O primeiro deles é a garantia da efetiva prestação jurisdicional e o segundo a garantia da saúde das pessoas que se utilizam do serviço da justiça do trabalho, né? Então, pensando nisso, uma das principais regras do plano é que continuam em vigor, continuam devendo ser preferencialmente realizados os atos por meio de videoconferência ou outros meios virtuais, né? É importante ressaltar isso porque, como o doutor Plauto bem frisou na fala dele, o tribunal se adaptou muito bem a essa realidade de ter que trabalhar remotamente. Nós criamos atos normativos para respaldar o uso da videoconferência em audiências, em sessões de julgamento, para respaldar também o atendimento por meio de videoconferência, nós superamos alguns obstáculos técnicos, então nós criamos todo um arcabouço que permite a utilização dessas ferramentas com muita propriedade, com muita efetividade. Mas, voltando para o plano, no dia 28 de setembro se inicia a terceira etapa e o que é que muda com isso? Para o público externo há duas grandes mudanças, a primeira delas é em relação às audiências. As audiências já estão podendo ocorrer de modo presencial, mas elas são limitadas a 10 audiências por dia por cada unidade, né? Também respeitando a limitação de não haver audiências no mesmo andar em duas varas que funcionam no mesmo andar ao mesmo tempo. A ideia é evitar aglomerações. Além dessa mudança, dessa ampliação da quantidade de audiências que pode ser realizada, o atendimento ao público externo de modo presencial também vai poder ser efetivado a partir do dia 28. Isso tem um horário limitado e é necessário fazer um agendamento prévio de acordo com a agenda da unidade. Mas, de todo modo, esse atendimento volta aos poucos a ser retomado. Na quarta etapa, há uma nova... digamos assim, a gente agrega novas atividades, né? O atendimento passa a ter um horário maior e as audiências passam a não ter mais a limitação de quantidade e de... aquela limitação das varas poderem fazer ao mesmo tempo, né? Elas vão poder fazer sim concomitantemente. Óbvio, isso tudo a gente pretende acompanhar, monitorar e... antes de cada etapa há uma reunião do comitê de crise para avaliar as condições, se realmente as condições são favoráveis à deflagração da etapa ou não, né? Então, a gente vai monitorar, mas a princípio é essa a perspectiva. Mesmo com essa volta da retomada, né? Com essa retomada, essa volta presencial, como o senhor bem frisou, foi montado todo o arcabouço para que as audiências pudessem ser realizadas de forma efetiva virtualmente. Doutor Ronaldo, isso é bem recebido pelos juízes? Existem hoje, por exemplo, juízes que até preferem fazer no ambiente online? Como é que está essa recepção? Extremamente bem recebido. Hoje, tirado aquele susto, digamos assim, inicial, em que todo mundo teve que se reinventar, porque isso era algo absolutamente novo para nós, hoje é algo que eu diria assim, de uma aceitação muito grande por parte dos magistrados, porque aos poucos foram vencendo aquelas dificuldades que aparentemente se achava que eram insuperáveis e não são, né? os próprios advogados e partes que também passaram a participar dessas audiências também viram as inúmeras vantagens que esse novo mecanismo permite. Por exemplo, nós temos relatos aqui de colegas que fizeram audiências com partes no exterior, em Portugal, na Inglaterra, enfim. Então, é algo que é muito importante porque inclusive permite um maior acesso à justiça por meio desses meios de videoconferência. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a retomada das atividades presenciais na Justiça do Trabalho do Ceará. Doutor Ronaldo, como é que ficou a produtividade da Justiça do Trabalho nesse período agora de pandemia? Os números revelam que foi uma grande produtividade. Para você ter ideia, nós fizemos nesse período mais de 7 mil audiências por meio de videoconferência. Foi pago a trabalhadores mais de 123 milhões por meio de alvaraz. Foram proferidas 419 mil atos processuais, dentre estes quase 38 mil sentenças, despachos, decisões, ofícios, enfim. Isso tudo graças à possibilidade do trabalho remoto, o trabalho incansável dos servidores, estagiários, magistrados, de modo que os números revelam que a Justiça do Trabalho não parou um minuto sequer em relação à sua atividade primordial que é prestar o serviço de qualidade à população. Se alguém quiser verificar no site do tribunal há um menu em que estão relacionados todos esses atos e toda a estatística desse período. Então, é muito fácil o acesso. Doutor Plauto, e até em virtude de todos esses dados e dessa adaptação e de tudo que foi preparado para o teletrabalho, existe um projeto, uma ideia de expansão realmente durante até essa experiência, fortaleceu isso dentro da Justiça do Trabalho, essa questão do teletrabalho, das audiências virtuais? A Justiça do Trabalho está preparada tecnologicamente para esse tipo de atividade. já há um normativo, mesmo antes da pandemia, em que todo o trabalho, todo o teletrabalho está disciplinado. Com o sucesso do teletrabalho nesse período da pandemia, é provável que nós possamos alterar esses normativos para estender o teletrabalho para diversas outras atividades, tanto em termos de qualidade quanto em quantidade também. Então, é bem possível que façamos isso. Fernando, nesse processo de retomada, existe algum fator que pode modificar, por exemplo, essas etapas já pré-estabelecidas desse retorno? Sim, o próprio plano prevê essa possibilidade, como eu disse em outro bloco, um dos pilares do plano é garantir a saúde de todos que se utilizam no nosso serviço. Então, baseando-se nisso, antes de cada etapa, o comitê de crise se reúne para avaliar as condições. Então, vamos supor que determinado item, determinado EPI que é necessário para observância do protocolo não esteja disponível ou que haja um retrocesso que diz respeito à pandemia, um avanço, um novo avanço da doença. Então, o comitê avalia essas condições, sempre com base em dados técnicos, para decidir se der flagra ou não a próxima etapa. isso inclusive ocorreu na primeira etapa quando nós fomos surpreendidos por um fornecedor que não conseguiu entregar um determinado item, na verdade era um termômetro de aferição de temperatura, ele não conseguiu entregar dentro do prazo contratado, nós tivemos que suspender e posteriormente cancelar a primeira etapa. Já seguiu novas datas, né, isso até... Isso, depois o termômetro chegou, e no momento de avaliar sobre a deflagração da segunda etapa, nós já estávamos em posse de todos os materiais, todos os EPIs que eram necessários e aí sim o comitê decidiu poder flagrar a segunda etapa. Dornado, durante esse período de retomada, como o advogado pode acessar a Justiça do Trabalho durante esse período? Durante todo esse período de isolamento social, a Justiça do Trabalho sempre esteve à disposição dos advogados e partes para atendê-los remotamente. Então, poderia fazer o atendimento, o advogado mandava um e-mail para a vara ou ligava para o diretor da vara e marcava um determinado horário e o juiz realizava aquele atendimento virtualmente. Agora, com o retorno das atividades presenciais, ainda se mantém como preferencialmente este atendimento. Não obstante isso, ainda é possível fazer o atendimento presencial, desde que seja feito de forma agendada previamente e há um lapso de tempo de duas horas nesta fase que nos encontramos, que é de nove às onze, que pode ser feito este atendimento e na última fase este atendimento vai ser de oito a meio dia. Então, o que a gente aconselha os advogados e partes que eventualmente precisem falar com o juiz é que falem presencialmente apenas se for absolutamente indispensável, não sendo possível ser feito por meio de videoconferência, utilize esse meio que é mais seguro para todo mundo. E no caso das partes que estão envolvidas em uma audiência, por exemplo, em uma suspeita de estar com covid, ou no caso de se dirigir até o tribunal chamado por uma audiência e ali ser detectado que aquela pessoa está com algum sintoma, o que acontece nessas situações? Se previamente ele já tem por isso, são duas situações aí que você menciona, se previamente ele já tem ciência que está ou doente ou com suspeita, então o recomendável é que ele informe ao advogado para que o advogado peticione informando ao juiz que aquela parte ou aquela testemunha não vai poder comparecer àquela audiência por esse motivo. E outra hipótese é que ele sem saber ele se dirige ao fórum e lá na portaria quando for aferir a temperatura essa temperatura está igual ou superior a 37.8 e aí nesse caso o agente de segurança vai emitir uma certidão informando que ele não vai poder subir por aquele motivo e vai informar para a vara. Isso visa digamos assim a preservação do direito da parte para que ela não sofra nenhuma penalidade em razão desse não comparecimento ou na primeira hipótese ou de não poder subir nesse dia que ele se dirigiu até o justiça de trabalho para a sua audiência. Nessas hipóteses o magistrado vai tentar ou marcar uma nova audiência por meio de videoconferência ou aguardar que essa pessoa fique segura da doença para fazê-la fazer essa audiência presencialmente. Aí vai caber ao magistrado de cada vara utilizando a razoabilidade ou bom senso avaliar que medida tomar que medida é mais adequada para aquela solução. Fernando, existe alguma recomendação orientação para quem vai se dirigir à justiça do trabalho as unidades presencialmente sejam partes advogadas existe algumas orientações específicas para esse sentido? O tribunal está sujeito ao protocolo geral estabelecido pelo decreto estadual então a gente pede que todo mundo que se dirija ao fórum se certifique de estar cumprindo esse protocolo mas o vídeo de regra é se apresentar algum sintoma relacionado à covid ficar em casa e comunicar ao juiz como o doutor Ronaldo sugeriu fora isso ao entrar no fórum ele vai ser submetido a aferição de temperatura e é essencial que ele esteja usando máscara ninguém pode entrar no fórum sem utilizar máscara é importante também ressaltar Camila que só pode entrar no fórum quem tem a audiência designada ou quem tem um atendimento agendado o acesso realmente está restrito o objetivo disso é reduzir a possibilidade de aglomeração então só entra no fórum quem tiver audiência designada ou atendimento agendado Doutor Plauto e para quem tem dúvidas sobre o plano de retomada da Justiça do Trabalho no Ceará onde ela pode tirar essas dúvidas? Bem, todo o plano que está na resolução número 9 complementada pela resolução número 10 está no site do tribunal de fácil acesso então quem tiver alguma dúvida quem quiser verificar é só acessar o site que lá vai encontrar todas as informações e todo o plano detalhado inclusive com o plano sanitário também Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje Obrigado Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais e no site